Segundo o boletim do Movimento Econômico de Alagoas, lançado pela Cefaz nesta terça-feira, dia 14 de dezembro, os setores do atacado, varejo e indústria tiveram juntos um crescimento nominal de 19% em novembro, se comparado com o mesmo período do ano passado. Separadamente, o setor atacadista cresceu 15%, com destaque para os segmentos do açúcar, com 101% de alta. Já o varejo cresceu sozinho 17%, com destaque para o segmento de cosméticos, que subiu 67%. E por fim, a indústria cresceu 24%. O destaque vai para o segmento de extração mineral, com alta de 207%. Luiz Alberto Fonseca, para a TV Educativa.